e não sei testando será que tá bom fica um coisa molhado aqui não xanguei negócio suado fica marcado aqui assim será que agora tá bom eu deixei lá no sol ficou torrando solo quero só ver o que tá acontecendo aqui tá bom olha ainda ó que delícia gelo o dia inteiro tomando gelinho desmontou isso aqui tudo nervoso ralou não deu certo Eu fiz um morto Agora vai Tentar de novo Seu dia Tá passando né Mas tem que fazer esse negócio Tá bom Não tô nem cortando o mapa aqui hoje Porque Não tá Vai né Fazer com esse negócio de AVC Isso tá aqui do meu lado É facinho né Como é que eu ia acertar O meio nisso aqui Gravar, fazer esse meio Umas coisas tão simples Qualquer um Que pariu Mas Consigo Eu choro Eu choro de tristeza Você não consegue Aí tem uns cabelos de bagre aí Que se inscreve aí Fala alguma coisa aí Pô, cabelos de bagre Tem uns cabelos de bagre aí Não entendo nada né Ah Eu parei já com esse negócio Ah Se inscreve E assim E pronto Tem gente Tem 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 Eu não consigo lembrar Um rapaz Que falou aí Não sei se é umas quatro pessoas Não sei o que falou aí Porque Não consigo falar né Eu queria falar Gostoso isso aqui hein E olha Olha o Daniel ali ó Fala Daniel Bom dia Vou falar com o Daniel Que eu falo com você One, two, three Nem sei que eu tô gravando No próximo Tinha um Primo aí Tava dando uma volta aí Mas continua Aqui ó Seguindo Olha aí ó Tá abrindo esse buraco aqui ó Pra você Que trabalha com medo E fala assim Faz assim Faz assada aí ó Quer fazer esse buraco aqui Certinho Tem que servir esse aqui ó Agora Não tem Não tem Viu Não tem Essa daqui Não tem Essa Não serve aqui Tem outras aqui ó Mas Não tem Dessa medida Ó Tem todas as medidas aqui ó Tem um monte ó Essa é grossa demais Essa aqui não é De coisa Aqui não é dessa Essa é de madeira Não é dessa Essa é mais Fina ó Tem um monte Mas não tem nenhuma Nenhuma Vai lá e compra Uma lá Manda pra mim Alô Tudo bem Fala meu amigo Um abraço Pra você Siga aí no meu canal E me mande O dinheiro Pra mim comprar Uma dessa Daí Aí que eu quero ver Agora eu quero ver Você falar comigo aí Que você vai me mandar Um dinheiro aí Pra fazer esse negócio Não dá Não dá Por isso que eu falo Pra você Que essas coisas Você até ó Já é Seis horas Já é seis horas E eu ainda tô pensando Como que eu vou fazer Pra entrar Com esse negócio Sem ter A O material Aqui O serviço Pra fazer isso aqui Ó Esse aqui já tá Velho Não vai Não vai Não entra Esse aqui já era Esse aqui é daqueles Baratinhos Aqueles de De milão De Do chinês Esse aqui ó Uma vez Ele já Acabou Já era Aí tem essa outra aqui Mas essa aqui é grossa demais Já passou Já passei Dessa grossura Já era E agora eu preciso fazer Ó Um serviço Que já tá assim É só fazer assim Ó Pra colocar aqui Já era Né Agora no meio De uma oficina Dessa daqui ó Ferro velho Esses negócios aqui ó Não tem Nenhuma Ferramenta Pra fazer Esse buraco Aqui ó Agora eu quero ver Como é que eu vou fazer O que que você pensa Camila Porque você não faz Um Fazer com teu pai É Pegar teu pai Colocar aqui dentro Você faz com ele Pode falar O povo do YouTube Aí Ô meus queridos Tudo bem com vocês Eu amo vocês Se inscreva no meu canal Ai meu Deus do céu E ainda tem um povo Que fala as coisas Com o livro aí Que é o povo Que fala as besteiras Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tem que ter um cara Desse Tem que ter um problema Na vida Vou te falar uma coisa Esse negócio aqui Não dava certo Pra mim Acho que dá um ferro Dessa aqui Dá certo Ai meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Não sei como é que eu vou fazer Esse negócio aqui não E ainda com esse problema Que eu tenho É Tem gente que fala aí pra mim Como é que vai fazer Essa coisa Desse negócio Que você não faz Que você não faz aqui Porque não tem um negócio Pra fazer as coisas Nem pra falar Eu não consigo Eu queria falar Mas não dá pra falar Você olha aí pra mim Você fala as coisas Parece que eu tô gravando as coisas E tô garvando pra você Pra você assistir Ha 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 Olha aí ó Tá vendo Tô falando Tô falando Vou deixar aí do jeito que tá Eu não vou fazer nenhuma Nada Do jeitinho que você tá gravando aí Eu vou falando Quero ver o que que você fala Quero ver o que que você fala Eu acabei de bago Eu queria ver o que que você falaria aí pra mim Se tem AVC Se você falasse Do jeito que eu tô falando aqui Se eu for falar pra você Do jeito que eu tô falando aqui E cortar e gravar Cortar e gravar Pra você assistir Oi tudo bem? Ha ha Piquiquiquiquiqui Aí é fácil É fácil meu filho Mas não dá pra fazer isso não Não dá nem pra ir lá fora Conversar com o pessoal Que tá lá assistindo Pessoal da sala Ali conversar com ele Também não dá Eu vou lá Viajo ele falando lá Eu pego e fico lá Com o meu O meu Celular Eu fico assim ó Que não bobo Que eu vou querer gravar Eu quero falar essas coisas Tá falando ali com você aqui Não consegue véi Não consegue Não consegue Não consegue Ô mula Acabei de bagre Ah me dá um nervoso Eu já Já chorei Já fiquei desesperado Mas não dá véi Não dá Queria eu Queria eu Falar as coisas Enquanto falo com você Gravo E também fico procurando Alguma coisa Que dá certo aqui Pra fazer esse negócio aqui É É É desse jeito Aí depois Quando tem hora Que eu tô fazendo aqui Eu faço com as pessoas Que tá assistindo Tem um Um Zé Ruela aí também Fala meu amigo Um abraço pra você Ele também tem umas ideias Loucas né Ele acha que tá tudo facinho Que parece que tá aqui Tá na casa dele o negócio Não dá tio pra fazer desse jeito aí Cabeça Não dá véi Não tem aquilo que você tem aqui E agora já é seis horas A loja já não tem E outra Que eu não Eu não posso gastar o dinheiro Pra comprar esse negócio aqui ó Fazer esse negócio aqui Comprar um novo Lá desse negócio aqui ó Vai gastar esse Tem que pensar Das coisas Sem gastar Porque Já cansei Já cansando E desiludido Tem que pensar De um jeito de pensar De gastar De graça Porque Se for colocar os preços O povo não quer saber desse preço O povo vai falar Que tá Tá caro Não É muito caro É muito caro É Mas também Tem que fazer assim Tem que fazer assado Então paga pra mim Ó meu Deus do céu Viu Que raiva Me deu um nervoso Desse Uma turma Uma turma aí Que falou umas besteiras Que que você falou aí Eu não lembro o que que falou Cara Vai tá escrito aí ó É Bum Viu Viu Porque que você Não sei o que lá Não sei o que lá Que faz Não sei o que Eu não consigo lembrar Daí eu falaria Não falaria Eu não consigo falar Nem o que que tem Do computador Não consigo falar Ontem eu assisti Um negócio aí E coloquei no YouTube Coloquei um negócio aí Mas eu também Não sei o que que eu tava falando Por que que ficou Daquele negócio Daqui tá lá Eu tô dando Eu tô dando Aguia Não tem um aí Que eu fiz aí Um pedacinho aí Eu não lembro Eu não sei Por que que saiu de lá Eu sei Cara Eu vou mexer Com o computador Também Não sei Onde é que coloca Você vê essas coisas Da live Do gravar Esses negócios aqui Não dá pra fazer Não dá pra fazer Mas assim Você tá entendendo Ou não entendeu Acho que não entendeu Acho que não entendeu Você é maluco Todo mundo Todo mundo Louco Louca 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 Eu acho que eu vou ter que deixar Esse negócio pra amanhã De qualquer maneira Eu vou ter que comprar Um negócio Pra furar esse negócio Porque senão Esse serviço aqui Não vai entregar Então eu vou ter que gastar Um dinheiro Vou ter que gastar Uma ferramenta Pra colocar ali Pra poder servir Esse negócio aqui É Vou ter que comprar Porque não tem jeito Cara Fazer isso aqui É só Olha que raiva É só fazer um buraco Aqui É só fazer um buraco Aqui Porra Você não consegue fazer Esse buraco aqui Não vai Você vai falar assim Coloca Daquele negócio Que faz Essa coisa Não tem A mais Que dá certo É essa aqui Não dá Mais fina Que essa daqui Não tem Tem aquela lá É muito grossa demais Tem outra Que é muito grossa Muito fina Não tem Não tem Certinho Na medida Que eu preciso Não tem Ou seja Tem que fazer Isso aqui Furar Pensar Um jeito De fazer Isso aqui Funcionar Você quer ver Que eu vou te falar Para você Uma coisa Cega a cena Porque eu não sei One, two, three Daqui um pouquinho Está falando outra coisa Deixa eu pensar Deixa eu pensar Depois Às vezes Eu estou ali Sentado Ali Gravo É outra coisa Eu acho Que está molhado Esse negócio Ele fica meio Fica meio Branco O negócio Será que está pintado Molhou Desse negócio De gravar Aqui Lembra Caiu água E agora Ele fica Uma marca Aqui Não sei Se é Isso Não sei Não sei Não sei Abri Tem que testar Não Acho que está Com água Por dentro Por dentro É Agora acabou Antes era boa E agora ficou ruim E agora ficou pior Mudava para melhor Com certeza Que a gente ia mudar Melhor Já estava bom A gente ia mudar Para melhor Não estava muito bom Estava meio ruim Também Estava ruim Agora parece que piorou Mas está bom Está falando Está bom Segue a cena Segue a cena Vai ficar feio Vai ser assim É assim mesmo Que segue a cena Um abraço Ai Tem uns rapazes Também Pera aí Eu vou desligar E travo Tem um rapaz Também Falou para mim Cadê o seu Grome Grome Prome Trome Aquele negócio Que sai voando Aqui Como é que chama Aquele negócio Que voa lá Para cima O Brony Brony Frony Brony Onde Cadê Cadê o Brony Cadê o Brony O Brony O tar do Brony Que negócio Que faz Ele 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 escreve Ele Eu não consigo falar Cala a boca Ele Não Funciona 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 Só que O O O zói dele O zói dele Não ficou mais Ele era certinho Ficava certinho Desculpa Que eu não consigo falar Presta atenção Ele funcionava Bonitinho Mas agora Ele ficou assim É Esse negócio Não caiu Não bateu Funcionou Certinho E de repente Ele fez assim Agora não sei Se é porque Caiu Deixei cair No chão Ou se é porque Ele É Entrou sujeira Eu não sei Não sei E aí você fala É só abrir ele Pra fazer assim Que isso aí Vai funcionar É só você fazer ele Funcionar assim Lavar assim Fazer assim Cara Cara Que esse zói Que eu tenho aqui Que esse zói Que eu tenho aqui Se eu abrir Com aquele negócio Tirar o negocinho Lá de dentro Quero ver Onde é que esse negócio Vai ter colocado Lá de novo Não tem jeito Não Vai acabar De quebrar Mais ainda Então É por isso Que não tenho O meu Vrone Trone Grone Esse negócio É por isso Que não tem É exatamente Por isso Que não tem Tá bom Agora Deixa eu gravar Que depois Eu falo o resto Eu não sei Que eu tô falando Ai meu Deus do céu Farda fechou o portão E trancou Porque eu peguei Meu facão E ia dar uma cutilada nele Seis horas e meia Depois Já esqueci Deixa Deixa pra lá Não Já tá tarde E não adianta nada Ficar pensando 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 Não vai dar certo Então Parei Já olhei Você viu que demorou umas horas Aí né É E colocou agora Já pensei 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 Já pus esse aqui Já coloquei esse aqui Eu ia colocar Essa da posição Colocar esse aqui Ai já sei O que você tá falando aí Coloca a plasma E faz o corte Redondinho Eu quero ver Se você pega O plasma O filho de Deus Eu queria que você pegasse o plasma E fizesse um furaco Certinho Aí ó Quero ver Quero ver se você faz Desse tamanhozinho aqui Viu Grandão Eu consigo fazer Eu já fiz tantos Desse tamanho aqui ó Dá pra fazer Desse tamanho Mas Mais fininho Aqui Quero que você venha aqui Com o plasma E faz corte Já usei Esse aqui Não deu Coloquei esse aqui Também Deu certo Mas Não tem um Que dá medida daqui Ou seja Precisava fazer Esse buraco aí Essa daqui Eu já tentei É muito pequena Outra é grande Essa aqui é grande Demais Essa aqui é diferente Não tem Não tem Tem que pensar O que vai pensar Pra fazer Essa inventação Testei tudo isso aqui Não sei Não sei Não sei Não sei Como é que eu vou Prender isso aqui Pra ele rodar Aqui Certinho Certo Quero ver Quero ver É Parece fácil Você que está indo Pra casa Ou Porque você não faz Assim Pega assim Faz assim Não dá É difícil Se tivesse aqui No mercado Aqui certinho Não dá Não dá Tem coisas Que não é um negócio É outra coisa Que nem esse aqui Por exemplo Esse aqui Era de eu colocar Aqui assim De primeiro Eu tinha colocado Esse aqui Virado pra cá Pra ela rodar Pra cá E parar aqui Aí ia rodar Aqui Ela não ia cair Daqui Mas ela estava Caindo Falei Tá bom Vou colar ela Pra cima Aí pus ela Pra cima Aí deu certo Roda uma Ela dá Cuidado Aqui Assim Eu falei Esse negócio Não vai dar De vez em quando Vou fazer Não se cala Colocar Com o peso Tudo bem Mas Redondar Essa daqui Colocar aqui Os pedaços Certinho O peso Da churrasqueira Aí vai dar Certinho Vai rodar Aqui Vai ficar Certinho Mas Tem que redondar Isso aqui Certinho Falei Não Vai dar Muito trabalho E não vai ficar Bonito Então Pensei Assim Só que Eu tive Que parar Com aquela Lá Porque Aquela Lá Não deu Pra me Pensar Agora O que eu Vou fazer Pra emendar Aquele negócio Lá Então Já tive Que parar Aquela Que aí Eu já Pensei Essa daqui Em vez De eu Fazer Essa daqui Assim Vou fazer Ela assim Pegar Uma chapinha Fazer Um furinho Por isso Que ela Tá soldada Mas Só pra saber Eu só quero saber Onde é que vai Esse negócio Então pus Só um pontinho Aqui Fiz um furo Aí ela Pega por aqui Calaca aqui Aí 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 Eu quero ver Ela cair Daí Quero ver Ela cair Daí É Acho que Eu vou fazer Dessa daqui Só que Eu tava Fazendo Essa daqui Vou mandar Essas daqui Vou trocar Fazer tudo Com essa daqui Cortar E fazer Só desse aqui Esse aqui Não vai cair De jeito nenhum Não vai nem Pra lá Nem pra cá Vai ficar Certinho Do jeito Que eu tava Pensando Coloca ele Aqui Olha Aí ele Não cai Daqui De jeito nenhum Aí Você Também Daqui Não sai Daqui Também Vai cair Aqui Mesmo Aí Depois Na hora de tirar Tira aqui Assim E na hora de colocar O cara Vai ter um Trabainho Que ele vai Fazer Assim Talvez Eu pense Em um jeito De colocar Um Meio Assim Meio Comprido Assim Só pra O cara Meio Bêbado Ele fica Assim Onde é que Eu coloco Onde é que Eu coloco Então tem que fazer Um buraco Maior E afina Aqui Assim Aí bate Aqui Assim Nem Nem Vai ser Meio Torta Vai Cai lá No meio Cai no meio Certinho Ele vai Vai caber Certinho Esse Aqui É o De menos Eu já Pensei Esse Aqui Não vai Sair Mais Aí Pensei Beleza Deu Certo É isso Aí Agora Vai Dar Certo Vai Dar Certo Funcionou Beleza Aí Sim Só que Chegou Aqui Esse Negócio Ele Parafuso Que eu tinha Aqui Eu tinha Feito Esse Aqui Eu não Sabia Que aquela Peça Daqui Ela Não é Uma Peça Fixa Assim Tem que Explicar Para você Mostrar Te mostrar O que Que é Você Entendeu Que O O O O O O Acabei De Bago Você Vai Fazer Ele Fala Assim Porque Você Não Faz Assim Porque Você Não Faz Assado Porque Não Dá Não Dá Ele Era Assim Aqui Esse Rolamento Ele É Assim Onde Colocava Aqui Assim Só Que Não Era Esse Viu Que Eu Estou Explicando Ele Era Aqui Assim Só Que Essa Rolamento Aqui Ela Não É Uma Rolamento Reta Aqui Assim Ela Não É Retinha Ela É Essa Daqui Ela É Assim Você Está Entendendo O que Estou Falando Deixa Explicar Para você Aí Você Vai Entender O que Eu Estou Falando Porque Me Dá Um Trabalho Eu Não Consigo Falar Eu Não Consigo Explicar Não Dá Certo Se Eu Quero Falar Lá Em Casa Falar Com Pessoal Eu Já Nem Falo Também A Mulher Não Consegue Falar Com Migo O Fih Não Consegue Falar Com Migo É Tudo Empobrança Ó Ó Fih Ó Ó Ó Tá Vendo Aí Ó Ó Ela É Assim Ó Ó Cadê Cadê O Bolamento Bolamento Na pancada Cadê O Negócio Da pancada Tem 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 Pra Cê Vê Você Já Entendeu Tem Gente Que Não Entendeu Por Isso Tem Que Falar Que Tem Gente Que Não Entendeu Não Eu Tenho Certeza Que Tem Gente Que Não Entendeu Foi Nada Olha Tá Vendo Ele Não É Fixo Ele Lá Sabe Esse Aqui Ele É Redondo Então Pra Colocar Esse Daqui Aqui Colocar Esse Daqui Nesse Aqui Assim Ele Vai Ficar Ele Vai Ficar Torto Então Esse Aqui Que Eu Tinha Não Dá Certo Por Isso Que Eu Tive Que Fazer De Outro Jeito Alguma Coisa Que Roda Ela Aqui Assim E Não Adianta Colocar Muito Pra Cima Isso Aqui Que Vai Ficar Muito Fino Aqui Assim Tem Que Ser Um Negócio Dessa Grossura Aqui Assim Pra Colocar Aqui Acima Pra Ele Rodar Certinho A Distância Lógica Aqui Entendeu Agora O Que Eu Tenho Que Fazer É Pensar Com Aquilo Que Eu Tenho Aqui E Buscar Com O Que Eu Tenho Ó Que Não Adianta Eu Ir Lá No Mercado E Comprar Um Desse Daqui Aí É Fácil Quero Uma Dessa Uma Dessa Parafuso Desse Um Desse Um Desse É Facinho Se for Um Negócio Que Vai Dar Por Aí 200 Mil Ienes Que Vai Colocar De Preço Caro Aí Seria Fácil Mas Tem Que Fazer Então Tem Que Fazer As Coisa Com O Que Eu Tenho Com O Que Eu Tenho Bolar Um Sistema Com O Que Eu Tenho Então Vou Ter Que Fazer Isso Aqui Colocar Esse Aqui E Colocar Ele Aqui E Eu Sempre Fiz Churrasqueira Desse Gente Viu Porque Tem Muita Gente Que Fala Do Preço E Aí Fica Difícil Fazer As Coisas Caro Porque Esse Negócio Aqui Se Falar Para A Pessoa Que É O Preço Aí É Fácil Do jeito A Que Está Falando Aí Aí É Fácil Né Mas Tem Que Fazer Do Mais Barato Possível E O Mais Funcional Possível É Por Isso Que A Cabeça Fica Que Nenhum Doido E Aí Se Você Que Está Lá No Brasil Será Onde É Que Você Está Assistindo Aí Você Está Vendo Esse Negócio Aqui Você Fala Assim Ô Silva É Porque Você Não Faz Assim Ser Assado Aí Quando Você For Ver Esse Negócio Aqui Quando Se Chegar Aí Eu Já Estou Com Outro Canal Já Falando Outro Vídeo E Esse Negócio Já Está Aqui Já Estou Falando Assim Aê Galera Esse Aqui Foi O Vídeo Que Eu Fez Aqui Está Assim Está Assado Aí Depois Você É Meio Cabeça Louca Você Vai Falar Para Mim Assim Você É Bull Por Que Você Não Fez Assim Só Que Já Passou Né Agora Não Dá Mais Para Falar Do Que Eu Estou Falando Entendendo Meu Ví E Tem As Pessoas Que Fala Domingo Aí Não Sei Ó Ví Eu Tenho Problema Dos Afezer Da Vida É Meio Esquisito Eu Já Falei Para Vocês Que É Difícil Falar Explicar Mostrar O Youtube Falar Essas Coisas Eu Não Tenho Palavra Para Falar Você Quantas Vez Eu Tenho Que Explicar Para Vocês Sobre O Que É Esse Negócio De AVC Né Não Adianta Hoje Eu Fiz O Víde Inteirinho Gravando Aqui Falei 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 De Tudo Que Eu Fiz Aqui Agora E Desse Jeito Aqui Sem Corte Do Jeitinho Que Eu Estou Falando Estou Torando O Pau Para Ficar Desse Jeito Aí Deu Para Falar Alguma Coisa Não Não Falei Nada Que Eu Estava Falando Gravei Nada Que Eu Estava Querendo Gravar O Serviço Estou Enrolado A Cabeça Não Funciona O Negócio Fica Doido Ai Dá Um Desespero E Ainda Vem Esses Cabe de Bag Fala Fala Negócio Aí Das Coisas Segue O Canal Vamos Ver Se Eu Falo Alguma Alegria Porque Olha É Difícil É Difícil É Porque Você Tá Bão Tem Gente Que Não Fala Tem Gente Cada Um Cada Um Eu Sei Tem Gente Eu Falei Vou Falar De Novo Tem Gente Que Tem Seus Problemas Também É Difícil O Cara Não Tem Um Zóio Um Outro Não Tem A boca Outro Não Fala Outro Não Anda Outro Não Tem Um Pé Eu Não Tenho A Visualização Não Tem Zóio Tem Explicar De Novo Tem Zóio Vejo As Coisas Estão Aqui Mas Eu Não Consigo Ler Não Consigo Falar Isso Me Dá Um Pouco De Estresse Por Mais Que 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 Fazer Não Consigo Falar Já Falei Que Falo Meu Deus Quanto As Vem Que Falar Que Eu Pego As Palavras Que Não Consigo Não Consigo Se Eu For Escrever Aqui Assim Ó Bom Dia Ai É Mas Se eu Escrever Por que Você Consegue Não Dá Agora Para A minha Leia Aqui Ó Ó Com Zóio Aí Fica Difícil E Se eu Escrever Inteirinho Eu Escrevo Mas Para Falar Não Dá Para Falar Não Dá Para Falar Por Isso Que Eu Falo Para Vocês Que Eu Fico Desanimado Quero Falar Do Youtube Quero Gravar Uns Negócios Quero Fazer Os Funcionamentos Mas Não Vejo Meu Fui Não Dá Meu Fui Ou Já Cansei De Falar Ou Você Está Pensando Que É Triste É Fácil É Assim Mesmo Você Não Está Entendendo É Nada Ele Não Está Entendendo É Nada Certeza Que Você Não Está Entendendo Nada Então Segue A Senha Uma Hora Eu Fico Feliz Eu Não Sei Não Sei Tá Bom Um Abraço Deus te Abençoe Tchau Obrigado